Abertura da Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho do nosso irmão evangelista João, capítulo de número 5, os versículos de número 1º ao versículo de número 5. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar a palavra dele, a pastora Luísa, que nos confiou esta palavra, nos confiou a oportunidade, melhor dizer, de falarmos a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando, porque hoje, eu disse a minha esposa, às sete horas da manhã, eu fui despertado por Deus de uma maneira muito poderosa. E Deus falou comigo algo, é tão bom ouvir a voz de Deus, irmão. E você sabe que quando você vem na casa de Deus e Deus confirma tudo o que fala contigo, é tão bom você saber que Deus está escutando a tua oração. porque tem vezes que parece que o céu está cerrado, parece que o céu está fechado. Na verdade, é um período que Deus estabelece, muitas das vezes, em não responder as nossas orações. E Deus colocou no meu coração esta palavra, capítulo 5, versículo 1 e diante, diz, E depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, e certo tempo, ao tanque, e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia trinta e oito, trinta e oito, e se achava enfermo. Que Deus abençoe, Senhor. Meus irmãos, este daqui é um texto muito conhecido por todos os irmãos que estão aqui. A cura do paralítico de Betesda. E eu gosto muito da escrita do nosso irmão evangelista João, porque João, ele começa a falar de Jesus, e toda a colocação que João vai fazer de Jesus, você pode ver, que vai estar e vai ter a expressão, eu. Eu. Jesus quando fala aí, no livro de João, no evangelho de João, você observa que por várias vezes, são mais de doze vezes que Jesus vai falar, eu, eu sou o verbo vivo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. E daí por diante, porque Jesus aqui, neste livro, essa expressão eu, eu, no dicionário, nosso dicionário de português, essa expressão é uma expressão de quem vive. Por isso que quando Deus responde para Moisés, quando é questionado, irão me perguntar quem me enviou. Ele diz, diga, que o eu sou te enviou. Ou seja, aquele que está vivo, aquele que é, porque essa é a expressão e a definição da palavra eu. E aqui, a Bíblia diz que Jesus vinha, e subia de uma festa, e ele se deparou com um homem que estava há trinta e oito anos parado. Um homem que estava com trinta e oito anos com uma perspectiva ativa. Porque o tempo tinha passado, mas a Bíblia não dá nenhum tipo de pensamento para falar que este homem tinha desanimado. Não, a Bíblia vai afirmar que ele estava há trinta e oito anos com a mesma expectativa. porque o tempo tinha passado, mas a expectativa que ele tinha não tinha sido modificada pelo tempo. É uma das coisas sérias. Porque às vezes o tempo está passando e as pessoas estão perdendo a esperança, perdendo as expectativas. Só que trinta e oito anos se passou e a Bíblia diz que este homem não arredou o pé. Ele não saiu dali. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o que estiver acontecendo. Não importa as ameaças que você estiver vivendo. Não importa quem esteja falando. Fique na posição que Deus te colocou. Fique na brecha. Fique na brecha. Porque o que há de vir virá e não tardará. Fique tranquilo. Não corra. Não se precipite. Porque Jesus vai chegar até você. Eu gosto de falar esse texto. Porque aqui eu aprendo algumas lições. A Bíblia vai dizer que este homem esperava ali porque tinha um rito. Tinha um acontecimento que em ano em ano descia o anjo, movia as águas e aquele que tinha a agilidade e estava mais próximo descia, entrava no movimento e era sarado de qualquer enfermidade que tinha. Deixa eu te dizer uma coisa. não vai ter movimento no que Deus vai fazer para a tua vida. Porque a expectativa deste homem aqui era que iria ter o movimento. só que quem estava indo de encontro dele, pastor, estava trancando o envio do anjo. Estava dizendo sou eu, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus que vai realizar esse milagre. as pessoas estão correndo hoje de um lado para o outro atrás de movimento. Estão preocupadas com o movimento. Parece que se não tiver movimento não tem cura, não tem poder, não tem batismo. Mas Jesus aqui falou não vai ter movimento. E outra coisa não vai ter anjo. eu mesmo vou resolver essa situação. Só que você viu esse texto aqui, eu li aqui, se você observar, vai dizer que pessoas passavam na frente deste homem por isso que ele estava ali há 38 anos. Porque as pessoas passavam na frente dele. Quero profetizar para a sua vida, levante a sua mão. Não importa quem já conquistou, fique em paz. Porque o que é seu está guardado e está na mão do Deus Todo-Poderoso. Não importa quem chegou primeiro, fique em paz. O teu é maior, diz o Senhor dos Exércitos. Fica tranquilo que ainda que você não esteja vendo resultado, evidências imediatas, deixa eu te dizer uma coisa, você é igual a palmeira de Deus, levante a tua mão. Palmeira você não enxerga crescendo, porque ela primeiro cresce sete metros de raiz para baixo para depois crescer para cima. Fica tranquilo, você está pensando que não está acontecendo nada, mas Deus está dizendo você é palmeira, eu estou estruturando você primeiro porque depois que crescer ninguém te derruba, ninguém te para, ninguém tira o resultado do sucesso que virá sobre as tuas mãos. fiquem em paz. Fiquem em paz. Há um tempo que Deus determinou já, fiquem em paz. Fiquem em paz, porque para Deus virá isso daí de um dia para o outro, fiquem em paz. eu sinto graça de Deus caindo aqui, levante a tua mão, porque o céu está dizendo para alguém aqui, fiquem em paz. Fiquem em paz, porque virá o resultado de uma maneira que você não espera. Fiquem em paz, fiquem em paz, porque ninguém vai depochar da tua cara, porque o meu tempo está vindo sobre a tua vida. Fiquem em paz, porque está vindo resposta de Deus. Treze anos, tirando um dia e outros dos anos, a qual tem diferença de dias, 13.813 dias. Eu não estou falando de uma semana, eu estou falando de alguém que ainda que o resultado era negativo, ele estava ali. Ainda que não chegasse no mês, ele continuava ali. você sabe o que mais está trazendo decepções e frustrações às pessoas? Eu falei disso sexta-feira, é as pessoas querem antecipar as coisas. Antecipar a vida por causa de uma decepção. Antecipar o futuro, porque o hoje não deu certo, mas amanhã vai dar, fique em paz. O não de hoje não é o não para amanhã, o não de hoje é o fortalecimento do sim que virá, diz o Senhor. então a Bíblia diz que ele estava ali parado 38 anos, pessoas passaram na frente dele, só que Jesus estava vindo de encontro a ele. Jesus estava indo de encontro a ele. irmão, parece que não, é um domingo, mas Jesus está vindo ao nosso encontro aqui hoje. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava indo e quando Jesus chega, ele vê um homem paralítico, paralítico. Há 38 anos, sem andar, dependia de A, de B, de C, de pai, de mãe, de primo, porque tem muito crente paralítico, tem muito obrero paralítico, tem muitas pessoas que estão anos e anos sem conseguir avançar, sem conseguir sair do lugar. Mas fique em paz, porque você vai sair com a pessoa certa. É ruim quando você sai do lugar, quando você cresce do lugar sem a pessoa certa. Sem a companhia da pessoa certa. Quando Jesus chegou até este homem, ele fez uma pergunta. Primeiro ele disse, você quer ser curado? Ele respondeu e Jesus disse a ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus poderia ter sido simples e sucinto dizendo, levanta-te e anda. Jesus disse, levanta, anda, toma a tua cama. Por que que Jesus mandou ele tomar a cama e andar? porque 38 anos as pessoas viam ele ali? E as pessoas que viam talvez diziam, não vai sair dessa, não vai evoluir, não vai crescer, vai ficar na mesma. Quando Jesus disse, toma a tua cama e anda, Jesus está falando, anda na cidade que ninguém acreditava em você com o milagre que eu estou fazendo, anda. Anda no meio da tua família com o milagre que eu estou fazendo, porque ninguém acreditava. Anda, anda, anda de um lado para o outro, porque foi eu que te coloquei, foi eu que te dei e ninguém vai tirar. Quem zombava não vai zombar mais, diz o Senhor, levante a mão, levante, levante a mão, levante a mão, quem não acreditava, Deus está dizendo, vai vivenciar, vai ter que apalpar, vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas por que Jesus mandou ele andar? Porque tem coisa que Jesus tem que fazer, pastor, e tem que fazer a pessoa ver que foi ele que fez. Mas Jesus precisa disso? Precisa. Se der ao pedido de Tomé? Tomé disse, eu só creio venu, então tu verás, coloca a mão aqui, coloca o dedo na minha mão, vê se tem buraco de prego aqui, você viu? Então sou eu que ressuscitei, você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, vão ter que ver que foi eu que mudei, vão ter que ver que foi eu que levantei, vão ter que ver que foi eu que dei, vão ter que ver, vão ter que ver que foi eu que fiz. Porque ele é o único que faz milagre. E qual é a definição desse texto aqui? A definição é que Jesus faz mim, faz mim, e essa palavra traduzida milagre quer quer dizer espanto. Está lá, pode ler no nosso dicionário Aurélio. Palavra milagre quer dizer espanto. Irmão, é tão gostoso, é tão bom, você vê pessoas ficando espantadas com o que Deus faz. mais. Você já teve esse sentimento? Você já teve esse sentimento? Deus está dizendo, se prepare, porque tem gente que vai tomar um baque, tem gente que vai tomar um susto, tem gente que não vai acreditar, vai mexer de um lado para o outro, Deus está dizendo, é milagre, milagre mexe com os outros, milagre tira sono, milagre traz discordância entre alguns dizendo como, como pode, como foi, como fez, Deus está dizendo, é milagre, milagre se vive, não dá para explicar, milagre você vê e diz, foi Deus, só pode ter sido Deus, foi Deus, foi Deus, e Deus está dizendo, vou fazer, porque sou Deus, você pega aí, você pega aí, porque é de Deus essa palavra aqui hoje, você pode dar glória, porque é noite de milagres, é noite de milagres, para finalizar, meus irmãos, e para nós orarmos com a permissão, do nosso pastor, quem crê em milagre, Deus ainda faz milagres, milagres, olha a sensação que este homem teve, eu estou falando da Bíblia, essa palavra aqui é inerrante, ela não erra, o profeta pode vir, pode falar asneira e não cumprir, mas uma palavra revelada, se você pegar, muda a vida, pode crer, o profeta pode até passar um pouco, mas aqui, falada e pega, ninguém derruba, passou, quem crê em milagre, é noite de milagre, Deus está dizendo, eu vou espantar alguém em prova a tua vida, em prova a tua casa, não vão acreditar que de um dia para o outro, eu fiz o que eu estou fazendo hoje, diz o Senhor, porque Deus está mexendo longe, está mexendo perto, diz o Senhor, que vai espantar alguém em prova a tua vida, o resultado vai vir, de uma maneira que você não espera, porque Deus está dizendo, sou eu o Deus Todo-Poderoso que faço milagres, é noite de milagres, se coloque de pé com a permissão do nosso pastor, eu quero orar por você que precisa de um milagre emergencial, eu quero orar por você que precisa de um milagre para ontem, essa palavra aqui é de Deus, aqui nós não brinca de ser profeta e não brinca de pregar, aqui nós falamos o que o Pai nos dá, e essa é a porção de Deus para nós vai ter resultado aqui pastor vai ter resultado na casa de alguém aqui vai ter resultado na família de alguém aqui vai 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 ter resultado na filha de alguém na filha o tempo de Deus chegou e Deus está dizendo não importa o tempo que você ficou esperando vai valer a pena o que eu vou fazer vai valer a pena vai valer apenas 10 anos que você está esperando minha irmã vai valer a pena meu Pai que está me ouvindo os 30 anos os 20 anos que você andou esperando Deus sossegou eu vou fazer valer a pena o que machura calabato e que mais o campo de que me tessia eu sinto graça caindo aqui eu sinto Deus pegando na mão de alguém dizer eu vou fazer valer a pena o tempo que você esperou o tempo que você não arredou o pé o tempo que você é gemel o tempo que você gritou mas ficou mas ficou mas permaneceu Deus está dizendo eu vou fazer valer a pena você pega aí levanta a tua mão levante vocês que estão aqui na frente levante levante porque é noite de milagre oh bequice a canto bíbia o canto de cachura mais é de cama chura levante levante seguindo, dizendo, Pai, eu preciso ouvir a Tua Palavra, será que é ou não é? Deus diz, é, é, e eu vou mudar o resultado disso aí hoje, o que machura mais, o que manamachura, maquem machura, ó Pai, a Tua Palavra foi liberada aqui, Senhor, eu não posso falar mais, ó Deus querido e nem menos, foi o que o Senhor me ordenou aqui hoje, foi essa poção que o Senhor nos deu para esta noite, e o Senhor abraça alguém aqui hoje, dizendo, eu vou fazer valer a pena, o tempo que você esperou, esperou crentes, esperou pacientes, esperou dando glória, esperou, e Deus está dizendo, eu vou fazer valer a pena, eu vou fazer valer a pena, eu vou fazer valer a pena cada lágrima, cada machura, cada ai, cada gemido, o que é machura mais, adeus e Pai, esta é a Tua Palavra, traz resultados ainda esta semana, porque hoje é domingo Pai, e tem crente que entrou aqui dizendo, será que vai ser a mesma semana, a mesma semana, rotineira, sem respostas, sem resultado, e Deus disse não, não será a mesma semana, será uma semana de coisa nova, será uma semana de resposta, será uma semana que você verá o resultado da palavra de hoje, diz o Senhor, oh glória, pega, pega, pega jovem, pega adolescente, receba irmão, porque Deus está falando aqui hoje, essa noite, que vai valer a pena Pai, segura na mão desse irmão, dessa irmã, adeus, e a única certeza, que nós sairemos daqui, é essa, que o Senhor fará, o Senhor fará, valer a pena, o tempo que esperamos, você pode glorificar a Deus, volte para o seu lugar glorificando a Deus, porque o milagre chegou, irmão de Deus por não se esquecendo, o tempo assim, é ok, tenta roxinou, o tempo assim, é essa, que a gente quem quer, eu vou abrir a mão vomita, eu vou abrir a mão de Deus, eu vou abrir a mão, como você sabe a nós, eu vou venir a mão, eu não sei continuar da mão, então você comentar uma coisa, eu vou abrir a mão, Obrigado.